Programa Cenário. Apoio Cultural Max Shopping Jundiaí. O verdadeiro clima do Natal está aqui. Boa noite pra você aí em casa. Está começando nessa noite de sexta-feira mais um programa Cenário. E no programa de hoje iremos falar sobre talento em família. E eu trago pra vocês a dupla sertaneja Caio e Calef e também Gabi Fratuciello, que é cantora solo e filha de Caio. Daqui a pouco, continua aí que o programa volta já. Eu vou conversar agora um pouquinho com a dupla Caio e Calef, né? Quero saber um pouco da história da música de vocês. Caio, conta um pouco da sua trajetória pra gente. Eu comecei aos oito anos tocando na banda de baile do meu pai, né? Um certo dia ele me chamou e falou que eu tinha que tocar bateria, que era o sonho dele me ver tocando. Enfim, comecei a estudar e toquei com ele até os 15. Dos 15 pra frente eu comecei a acompanhar alguns artistas, como Fat Family, Daniela Mercury, Mato Grosso Matias, Sandra de Sá. Tem até um pessoal de Jundiaí, que é o Zé Henrique Gabriel, que eu toquei também. Celso Pixinga, que é um dos maiores contrabaixistas do mundo. E toquei durante 20 anos bateria. Aí eu decidi montar, tive outras duplas antes, comecei a cantar por hobby e comecei a gostar da ideia de cantar. Hoje eu tenho a dupla com o Calef, porém eu gravo bateria durante a semana pra outros artistas. Eu não consegui deixar de tocar, entendeu? Ah, é? Pra quais artistas você trabalha hoje em dia? Ah, eu já gravei pro Eduardo Costa, gravei pro Gini Geno, pro Rick na carreira solo. Eu vi até aqui, Michel Teló, Daniela Mercury... É, o Michel Teló eu não toquei, ele gravou uma composição minha, porque eu sou compositor também. Ah, é mesmo? Tem composição com Michel Teló, Hugo Thiago, Janaína, Edson, do Edson Hudson, Sérgio Reis, e por aí vai. Muito legal. E você, Calef, como que... eu vi aqui que você é modelo, né? Sim, sim, eu fui modelo, fui modelo comercial durante dois anos. Por um acaso mesmo, eu fiquei desempregado e todo mundo dizia que eu poderia seguir a carreira de modelo e tal. Aí me inscreviu com umas agências e consegui alguns trabalhos. Eu fiquei internado na Record durante uns seis meses, fazendo vários programas internos lá, minisséries, enfim. E com isso também fiz alguns outros programas fora da Record, SPT, fiz band. E junto a isso, sempre acompanhei na igreja que eu frequento, né? Sempre fui do grupo de jovens e sempre cantei na igreja. Mas nunca profissionalmente, nunca nem passou pela cabeça, né? Até que um dia eu fiz um vídeo, postei na internet. O vídeo repercutiu de uma maneira legal e como eu já estava englobado no meio da TV, como modelo e comercial, tinha um Facebook legal, o negócio andou, eu decidi então estudar, né? Então, desde então eu venho estudando, conheci o Caio, Caio produzou um trabalho meu. Aí surgiu o Caio na vida dele. Como que vocês se conheceram? Na academia. É mesmo? Academia. E aí descobriram interesses em comum. É, eu sempre vi o Kalef treinando e tal. Aí um certo dia ele chegou pra mim e falou que ia participar de um programa, que ele ia ser o cover do Lucas Lucco. Falei, pô, legal, né? Eu tinha uma outra dupla até então, né? E fui vendo os trabalhos dele, fui acompanhando, aí produziu uma música pra ele ainda com minha outra dupla. Aí a minha outra dupla, por alguns motivos, acabou que não deu certo e eu tive essa ideia de montar o Caio e o Kalef. Ele gostou da ideia. Estamos aí até hoje. Existe algum preconceito devido ao Kalef ser modelo? Você enfrenta isso? As pessoas, sei lá, de repente te rotulam como um rostinho bonito e tem preconceito da música, assim, não se dá nem oportunidade de ouvir essa música. Não só comigo como com o Caio também, ainda mais o Caio tendo o currículo que ele tem, ele também passa por isso, ele sabe dizer até melhor do que eu que ele, como músico, também passa por isso. É, eu acho que é super normal e tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado bom é que todo mundo vai no show, a galera gosta, ah, os dois são bonitinhos, cantam bem. E o lado ruim é que o povo fala mesmo, né? Não tem jeito, é. Tem que ter discernimento, filtro e escutar o que te agrega e o que não te agrega. Só que normalmente a pessoa que fala é a pessoa que não foi no show, que não conhece e ele vê a foto lá e fala, ah, esses dois aí só tem carinha bonita e não canta nada. Bom, eu cheguei na dupla de vocês, eu fiquei, na verdade, conhecendo a dupla de vocês, através de um vídeo da sua filha, a Gabi. Ah, sim. Que eu, na verdade, uma professora minha compartilhou no Facebook, eu assisti umas mil vezes. Eu tenho uma filha de 10 anos, né? E que ficou do meu lado, a gente ficou assim, paralisada, encantada. E aí a gente viu você acompanhando ela no videoclipe, né? E como a gente está falando aqui sobre talento em família, eu queria saber de você. Você sempre incentivou o talento da sua filha? Como que você percebeu? Ah, eu sempre puxei a sardinha para o meu lado, né? Eu sou música, eu sempre falei para ela, filha, se você quiser seguir... E eu percebi um certo interesse da parte dela. Ela senta na frente do computador e fica duas, três horas cantando, vai tomar banho e fica cantando, fica cantando. Até que um dia eu cheguei para ela e falei, filha, vamos gravar um vídeo? Vamos fazer um... começar um trabalho de verdade mesmo? Porque até então ela só tinha gravado vídeo de celular, feito na hora. E aí fizemos esse vídeo. Graças a Deus está chegando a 100 mil visualizações. repercutiu bastante, recebeu vários convites para fazer televisão, para fazer alguns shows. Até participou com a gente em alguns shows aí de Jardimu e Jardimu... De Jundiaí e Jardimu. E estamos aí, né, filha? Vamos fazer o próximo daqui uns dias. Você pode dar uma palhinha para a gente, Gabi? Só para o pessoal conhecer um pouquinho. Tá vendo? Você não me escutou e tá aí sofrendo Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos Bem feito Aê, muito bem! Que lindo! E você tem alguns sonhos para sua filha, né? Porque muitas vezes a gente coloca sonhos nossos nos nossos filhos, né? Você vê a coisa desse jeito ou não? Você acha que independente do seu sonho, a Gabi tem o sonho dela e... É, o que eu tô fazendo é assim, eu tô mostrando mais ou menos o caminho para ela. Tô dando a corda para ver se ela vai seguir ou não. Então nós gravamos esse vídeo, ela faz teatro também, ela tem vontade de ser atriz, faz balé, então eu tô deixando para ela decidir mesmo, para ela escolher. Ela tem todos os caminhos que eu gostaria que ela seguisse. E o fato de você ter grandes composições, você acha que isso vem abrindo portas tanto para a dupla quanto para a sua filha? Ah sim, eu acho que tudo agrega, tudo ajuda, né? A pessoa lê um release e vê que tem composição com o Michel Teló, com o Edson, da dupla Edson Hudson, com o Sérgio Reis. Aí vê o Kalef, que já participou de vários programas em rede nacional. Eu acho que tudo ajuda, tudo soma, né? E tem alguma música de trabalho de vocês, da dupla, que tá mais em evidência agora? Tem, nós lançamos, faz o que uns 4, 5 meses, a música do Jardineiro, né? Começou com uma brincadeira e hoje ela se encontra com mais de 5 milhões de visualizações na internet. E é a música que vende os nossos shows, essa daí. Nessa música a gente chegou a fazer uma tour no Nordeste, a gente tocou bastante Belém, Santarém, Rio Branco. Então foi a música que fez a gente sair do interior de São Paulo, fazer a gente sair de um dia aí. Que legal. Jardineiro do amor. Jardineiro do amor? Vocês podem dar um... Bora? Vamos lá. Sim, vamos fazer igual a gente faz no show, tá? Então tá, vamos lá. Sim, bora. A dupla Caio e Kalef na companhia musical de Fábio Basílio. Amanheceu e eu aqui no meu jardim cultivando os corações E quem sou eu? Um cara simples com seu velho regador Muito prazer Eu sou o jardineiro do amor Oh, 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 oh Tô feito um beija-flor a fim de te beijar na flor Toda mulher merece ser tratada como a flor E aqui no meu jazim o mato é o meu colchão Te pego no colo, te jogo na grama e rego seu coração Te pego, te cuido, te rego, te faço minha flor Te pego, te cuido, te rego, te planto a erva do amor Toda mulher merece ser tratada como uma flor Uma música muito legal, muito animada Ela tem uma coreografia que a gente faz na hora, mas acho que não é apropriado pro gato Legal, novos projetos Sim, a gente tem um projeto de um DVD que tá programado pra depois do carnaval Em março, porém a gente lança um vídeo por mês na internet A gente lança um vídeo por mês Vocês tem um canal no YouTube? Temos, Caio Calef, oficial Caio Calef, às vezes é um vídeo com um pouco mais de produção Às vezes é vídeo mais caseiro Todo mês tem novidade Cada três meses a gente faz um vídeo bem produzido com clipe e áudio bem legal Mas toda semana a gente procura estar produzindo conteúdo, material A gente compõe, a gente faz vídeo em cena, faz de tudo Nosso veículo é o Facebook hoje em dia É isso aí Gente, daqui a pouco a gente volta a conversar um pouquinho mais Porque daqui a pouco eu converso com a Gabi Fratuciello Depois do intervalo, rapidinho, pra você Arrocha, arrocha Estamos de volta com o programa Cenário Hoje falando sobre talento em família E a gente está conversando aqui com a dupla Caio e Calef E agora eu quero falar um pouquinho com a Gabi Fratuciello Que é cantora solo e que é filha do Caio Tudo bem, Gabi? Tudo Quero que você saiba que é um prazer enorme ter você aqui É um prazer todo mundo Eu te vi, te assisti no seu videoclipe E achei maravilhoso, lindo, como eu estava falando Fiquei hipnotizada Falei, eu quero trazer essa menina para o meu programa Quero conversar com ela E queria saber de você Como que está sendo essa experiência, né? De o seu vídeo, quase 100 mil visualizações no YouTube Olha, o vídeo, eu fiquei muito feliz, assim Porque de saber que as pessoas estão me conhecendo, assim Estão sabendo que eu sou capaz de fazer Isso é muito legal, né? E... Foi o primeiro vídeo dela Foi o primeiro Quando que começou a sua vontade de ser cantora? Então, eu já, quando eu estava em casa, assim Eu vivia cantando Como meu pai disse, eu coloco, assim As músicas no computador, canto junto, assim Aí, uma vez, meu pai A gente estava ouvindo música na rádio Tocou essa música aí que eu cantei no clipe Falei, vamos gravar Vamos Aí deu isso Você tem quantos anos, Gabi? 11 11 anos E como que você está fazendo para conciliar a sua carreira musical Com seus estudos e com outras atividades? Olha, é... A agenda é cheia, hein? Bom, eu estudo de manhã, né? Daí, assim, quando a gente vai fazer esses vídeos em casa mesmo Para postar no YouTube É no horário que eu estou em casa, assim Eu estou tranquila Meu pai, canta aquela música Primeiro os deveres de casa, né? Sim, geralmente eu faço de noite Depois que eu estou no banho, eu estou mais relaxada, assim Aí, durante o dia, eu faço minhas rotinas Aí, de noite, eu faço o dever de casa Vôlei, balé É, tem vôlei, balé, teatro Um monte de coisa Você consegue dar conta de tudo isso? Consigo, porque são em dias aleatórios Então, tudo bem E como a gente está falando de carreira em família aqui A sua vontade de cantar, ela começou por inspiração do seu pai? Não, na verdade, assim Eu cantava porque era praticamente o passatempo do dia Não era que, ai, meu pai vai ser cantora, eu adorei isso, também quero ser Era mais um passatempo, assim É, mas a gente falar de passatempo na música É uma coisa até engraçada Porque cantar, muitos querem, né? Mas ter o talento que você tem é uma coisa que é diferente, entendeu? Então, quando que você percebeu que você era realmente boa? Quem falou pra você? Gabi, você canta realmente de verdade? Você não está cantando porque você gosta? Você tem talento pra isso? Olha, geralmente eu vivia cantando em casa, né? Daí a minha avó, ela, tipo, ela sonhava, assim Ainda sonha que eu queria que eu seja uma cantora, assim A avó dela cantava também, só pra... Cantava, aí ela falava Nossa, Gabi, você canta muito bem Aí, quando eu estava em casa, assim Ela gravava uns vídeos pra eu deixar no celular cantando Aí eu via, assim, falava Nossa, como eu canto bem Não, 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 não Canta muito bem, sim E tá surgindo novas oportunidades através do vídeo do YouTube Como que tá sendo a repercussão disso? Olha, tecnicamente sobre essas coisas Eu não sei porque é meu pai que faz essas coisas É, eu que respondo por ela na página Pode responder, então Tá surgindo bastante coisa pra ela em São Paulo Inclusive, hoje nós estamos aqui Por causa dela, como você mesmo disse Viu o vídeo E... Tá indo bem Acredito que com a música dela própria agora Porque aquela música que ela gravou é a música cover, né Com a música própria ela vai começar a fazer Fazer shows mais pra região de Jundiaí Pra galera começar a conhecer ela no show mesmo E como que foi a gravação do videoclipe? Foi uma produção... Olha... Bem bonita de se ver, eu não sei... Vou ser bem sincero Essa produção foi tudo eu que fiz Fiz com o meu celular Sério? Peguei a casa de uma amiga minha Que ela tem um estúdio fotográfico Nós montamos aquele cenário Eu mesmo editei Não parece? Eu mesmo gravei o violão Eu mesmo mixei Enfim... Foi bem caseiro mesmo É que quando o rostinho é bonito ajuda bem, né Ela canta mais ou menos também ajuda bem Aliás, uma coisa que eu não posso deixar de te falar Eu não sei se você gosta de outros estilos musicais Mas você tem um estilinho Até no videoclipe eu falava Essa menina, ela parece que canta rock Ela não parece que canta sertanejo Canta aquela lá que você estava cantando aqui Qual? Aquela que você estava cantando agora aqui Pode fazer uma parinha de alguma música de outros estilos Uau! Muito linda, Gabi! Você gosta de outros estilos musicais? Você pretende se manter no sertanejo Ou tem pretensão de mudar o estilo? Olha... Pelo pai, sim Pelo pai o quê? Muda o estilo? Pelo pai vai ficar no sertanejo Sim, meu pai falou Vamos gravar um vídeo Falei, ah pai, pode ser engraçado? Não, tem que ser português Não sou música, tudo bem Ah, tá bom Você tem projeto de alguma música nova? Então, é... Como eu disse, meu pai Que administra minhas caras Responde aí, pai É, nós vamos gravar uma música O mês que vem Eu estou terminando de compor, inclusive Essa música para ela Só que esse mês Nós vamos fazer um outro vídeo cover Que é daquela música Que está tocando a novela À noite E quando chega a noite Eu não consigo dormir Nós vamos fazer esse vídeo No mesmo esquema Produção caseira Para poder dar mais uma alavancada Na página dela Para quando chegar o vídeo Com a música própria Vai andar mais Bom, já que você estava cantando Um pouco aqui Antes de eu passar para a Gabi Queria saber Tem alguma música de trabalho atual? Sim, nós lançamos Uma música que se chama Chama o Samu Semana passada Chama o Samu Chama o Samu E essa música está com Quase 500 mil visualizações Em uma semana Nossa Na verdade nós lançamos um teaser Que é um clipe de 30 a 40 segundos Preparando a galera Para o videoclipe oficial Que vem o mês que vem Ah, dá uma parinha para a gente Vamos lá Rápido E agora pira E agora pira É esse trecho que está na internet Por enquanto Chama o Samu Só que a gente está vestido de Samu Tem toda uma história Tem toda uma produção ali envolvida Tem uma ambulância atrás Que a gente conseguiu Uma UTI mesmo A foto que nós postamos Desse tema aí Está com 200 mil curtidas Aí tiveram Tiveram alguns Facebooks aí Famosos Compartilharam E está indo muito bem Graças a Deus Tem uma página Uma muito grande Chamando Barbie sem quem Tem mais de 10 milhões Nossa Eu acho que eu Eles postaram a nossa foto Aquele Paul Paul é Paul engraçado Deixa de ser troxa Grandes páginas mesmo Eu percebo que a música de vocês Tem muito humor Tem Sim A gente acredita muito Nessa vertente Todas as nossas composições Que andaram mesmo na internet Vem desse princípio Nós temos músicas românticas Também no nosso CD Mas As que se destacam São essas daí mesmo Eu acho que é o que O brasileiro quer O brasileiro é um povo muito alegre O brasileiro não quer só romance Não quer só chorar Ao ouvir de uma música Desde o início da carreira A gente sempre O nosso público O nosso público sempre foi o povo mesmo A gente sempre procurou atender A massa A gente encontra esse caminho Legal Projetos É o projeto Como eu te falei Nós vamos fazer um DVD em março O que a gente faz? Como a gente lança um vídeo A cada duas semanas Um vídeo por mês A gente vai testando o repertório Já para o DVD Deu certo Amplia a coisa Essa é legal Essa não rolou tanto Já não vai gravar no DVD Mas esse é o projeto De Caio Calef Então tá bom Caio Calef Quero agradecer a participação de vocês Aqui no programa cenário Um beijo pessoal de casa Adorei recebê-los Gabi adorei te conhecer pessoalmente Espero sinceramente te ver brilhar muito ainda E eu tenho certeza que isso vai acontecer E antes da gente encerrar aqui o programa Eu quero te pedir para que cante a sua música de trabalho Para a gente Que sorte a nossa Que sorte a nossa Que sorte de todos nós E o programa cenário vai ficando por aqui Um grande beijo para vocês Fiquem com a Gabi agora Até a semana que vem Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também Tô querendo você, tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Ai, 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 que sorte a nossa Ai, 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 que sorte a nossa Tantos olhares me olhando e eu Tantos olhares me olhando e eu Obrigado.